O Marcelo, ele veio num momento, ele nasceu num momento especial. Era muito querido e muito desejado. Marcelo viajou, foi pra Havaí, foi pra Austrália, saiu pelo mundo, depois que eu casei. E quando ele soube que eu separei, ele tava na Havaí. E contaram lá pra ele que eu tinha separado e tal, e ele, coincidentemente, voltou pro Brasil. Eu tô indo agora pra Austrália, semana que vem, pra arrumar uma luta no Japão. Ou seja, um desafio pra qualquer lutador, dentro do meu peso, até 80 quilos. Que vai ser tipo o Aimee do Jiu-Jitsu, né? Do Jiu-Jitsu de qualquer tipo de luta. O Vale Tudo, uma coisa que nunca aconteceu, que é inédita, e que tá dando uma adrenalina pesada, velho. O Marcelo, as pessoas falam, o Marcelo foi fantástico. O Marcelo foi único, realmente. O Marcelo foi único. O Marcelo, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, cara. Quando eu tinha 14 pra 15 anos de idade. O Marcelo grudou na orelha dele, e começou a puxar a orelha dele, falar, falar, porra. Uma porrada de coisa no ouvido dele. E foi, e deu um, um... Eu não me lembro se foi um senhor, Inagia, um harai-goshi de... Pela orelha, segurando o Rodrigo pra ele. Eu não me lembro, no campeonato que eu lutei, no último campeonato de faixa azul. O Marcelo, de faixa preta, na beira do ringue, aluno do Rixo, me dando instrução, torcendo pra mim, lutando contra o aluno do Rixo. Pra você ver como é que era o Marcelo. E meu irmão chegou e falou, cara, você tem que treinar com esse cara. Esse cara é fantástico, porque eu subi no tatame com ele, Fernando. Em pé dá pra se curar, mas no chão, velho, ele me bate muito. Ele chorava. Ele ficou sem palavras olhando pra mim assim, pô, meu irmão, eu quero te falar lá, cara. Pô, meu irmão, teu irmão. Eu não vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu não vim pra competir. Eu vim pra ver teu irmão. Pra você entender, pra eu entender como é que eu gostava do teu irmão. O principal do Marcelo é onde ele vive dentro de mim.